Todo mundo falou Não vi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei e por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Faz um sucesso pra apaixonar o coração É Leonardo Santos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Eu me dediquei e por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu me dediquei e por nós dois lutei Eu me dediquei e por nós dois lutei Eu e você contra o mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos 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 Eu te amo até o fim dos tempos